O clima muda e os brasileiros precisam estar preparados para enfrentá-lo. O inverno este ano foi marcado por altas temperaturas e ausência de chuva. Ambiente perfeito para a prática de queimadas irregulares. Minas Gerais chegou a registrar média de 42 incêndios florestais por dia em 2023. Até 8 de agosto foram 9.182 queimadas que consumiram áreas verdes do estado. Um período de muito trabalho por parte do Corpo de Bombeiros, que apesar de toda a conscientização, sempre acaba registrando diversas ocorrências. O período de estiagem é sempre um momento muito atribulado para o Corpo de Bombeiros. Um levantamento breve deixou claro que o Corpo de Bombeiros aqui em Andrados, o posto avançado, atendeu centenas de chamados. A demanda é grande, ora na cidade, muita demanda aqui na região rural. A chamada referente às queimadas foram na faixa de centenas. Então, aconteceram muitas queimadas, diversas delas em lotes vagos dentro do município e muitas na região rural. Os danos causados pelas queimadas são irreversíveis, como a perda da biodiversidade e danos da fauna e flora. E depois do período da estiagem, chegam as chuvas. Outra preocupação grande. O ano está sendo marcado por fortes tempestades, que resultam em queda de árvores e alagamentos. O período do ano que agora está entrando é o período chuvoso. E existe o risco de alagamentos e inundação. A palavra de ordem é prevenção. Então, as pessoas que moram em áreas onde existe uma história de alagamento e inundação devem procurar não estar ali nos dias de chuva intenso, se preparar para uma ocasião adversa. Evitar transitar por vias que são também conhecidamente atingidos por alagamentos e inundações em dias de chuva intenso. Fazer um caminho diferente. E no caso do veículo, o veículo pode passar para uma região alagada desde que a altura da lâmina d'água seja inferior à metade da roda. Além da chuva, outra preocupação é que o calor estimula a procura por cachoeiras e açudes. Ambientes perigosos para aqueles que não sabem nadar ou até mesmo para quem tem prática. Até o mês de setembro, o Corpo de Bombeiros contabilizou 241 mortes em decorrências de afogamentos em Minas Gerais. Sendo que nos 12 meses de 2022, o número chegou a 259 óbitos. 18 a mais que os registrados até o momento no Estado. O número já corresponde a 93% do total de mortes nesse tipo de ocorrência no ano passado. Com relação à visita a cachoeiras, primeiro, procurar se existe alguma sinalização de risco, buscar se existe um histórico de alagamento, inundação ou tromba d'água naquele local. E segundo, evitar dias chuvosos. Lembrando que o clima tem que estar estável na região como um todo, porque a chuva na cabeceira da cachoeira pode ser perigosa no local mais abaixo, onde não vai estar chovendo, mas o acúmulo de água acima no curso do rio vai causar uma tromba d'água. A pessoa tem que nadar nos locais apropriados, que exista um apoio às pessoas que estão se banhando ali.